As inscrições para o Enem, gente, começam hoje, segunda-feira, dia 27 de maio. Podem se inscrever todos os estudantes do ensino médio e pessoas acima de 18 anos que querem ingressar no ensino superior. A prova já tem data marcada e deve ocorrer em novembro. A reportagem é do Emerson William. Milhares de estudantes do ensino médio, especialmente quem está no terceiro ano, já estão se preparando para ingressar no ensino superior. Como é o caso de João Vitor, estudante da Escola Estadual Bom Jesus, em Três Lagoas. A unidade está com um projeto voltado para os alunos que vão realizar o Enem no final do ano. Para ele, é um estímulo a mais para conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. Eu acho muito legal isso da escola, está ofertando esse curso a mais. Eu acho que a gente vai, com certeza, conseguir passar para o ensino superior com essa ajuda da escola. Tanto com a de casa, que muitas pessoas estudam em casa, tanto aqui na escola, com esse incentivo. O João já tem a certeza do que quer seguir. Quer cursar direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, em Três Lagoas, e se tornar delegado. Já a Vivian quer ir para fora e fazer medicina na Universidade de São Paulo, a USP. Ela sabe que é um curso que exige bastante estudo. E por isso, ela tem se preparado muito. Desde pequena, a família tem incentivado o caminho dos estudos. Meus tios, por parte do pai, eles sempre me empurraram para essa questão de me formar, de procurar entrar num curso de ensino superior, até porque na família do meu pai não tinha muita gente formada. Tanto é que os primeiros da família do meu pai foram os meus primos, que se formaram. Na família da minha mãe também não tem muita gente formada. Então, sempre me incentivaram bastante. Começa nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova é a principal porta de acesso para o ensino superior público e privado do país. Os interessados devem fazer as inscrições na página do participante, enem.inep.gov.br. Para ter acesso, é necessário a conta gov.br. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Quem solicitou a isenção no mês de abril e teve o pedido aprovado, não precisa pagar a taxa de inscrição. Demais estudantes precisam fazer o pagamento no valor de R$ 85,00. As datas das provas já estão marcadas e devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, conforme o edital. Em 2023, 2.405 alunos fizeram o exame em Três Lagoas. A prova é dividida em quatro áreas do conhecimento, como explica a professora Fabrícia Lunas, que coordena o projeto sobre o Enem na Escola Bom Jesus. Eles têm um tempo e um número de questões, são 180 questões, são questões objetivas. Além dessas questões, eles têm a redação. E as questões, as provas, elas são organizadas por área de conhecimento. Então, tem ali ciências humanas, linguagens, matemática, ciência da natureza. E elas são divididas nesses dois dias, incluindo a redação. A professora também dá dicas de como se dedicar aos estudos sobre o exame. De acordo com essas áreas, é importante que os alunos façam ali uma busca, um levantamento dos temas que mais caem. E aí eles podem ter acesso a essas provas dos anos anteriores. Tem várias plataformas digitais de estudo. Tem também várias plataformas que indicam quais seriam esses conteúdos, forma de estudo, como montar um plano de estudo, ter um roteiro, ter uma disciplina. Então, além das aulas em sala, na escola, eles precisam concomitantemente fazer essa organização, essa organização pessoal. E aí a gente tem, além dessas preparações digitais, a gente tem também cursinhos, formas de estudar direcionado isso presencialmente. E na Escola Bom Jesus, os alunos do ensino médio já estão se debruçando sobre o Enem antecipadamente. O projeto, que começou no ano passado, já conseguiu encaminhar 12 alunos para o ensino superior. O intensivo segue agora até o final do ano, dias antes da realização da prova. A gente faz aí um discurso com palestras, rodas de conversa, traz convidados externos de acesso ao ensino superior e foca nessa questão do Enem, porque ela é essa prova aí multi, né, que vai dar ele essa oportunidade de acesso. E a gente tem aulões também, preparatórios por área. Tem um aulão de redação que vai falar sobre as técnicas de redação, formas de produzir o texto, os possíveis temas que caem naquele respectivo ano. E esse projeto, né, a gente iniciou no ano passado, e no ano passado a gente conseguiu aí um resultado muito positivo, porque a gente não tinha muito um histórico e nenhuma rotina em relação a isso, né, a preparação do Enem.